Faz três noites Que pro norte relampeia Asa branca Ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou voltar na plantação Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou cuidar da plantação A seca fez seu desertar Da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva Ver se sertão sofredor Sertão da nua É séria dos homens Trabalhador De mandar chuva Ver se sertão sofredor Sertão da nua É séria dos homens Trabalhador E os correndo As cachoeiras Tão zoando Amém 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 Atalha C Zheng Amém Amém Obrigado.